. . . . . Alex Chappelô a três aniversário. Chappelô Rogério Senne tocou pro fundo do gol. Gol do Palmeiras. Alex, camisa 10. Um gol pra enfeitar o futebol. Um gol fantástico, sensacional, Alex, 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 sempre aparecendo na hora difícil, camisa 10, Palmeiras 3, São Paulo 0, um gol de entusiasmar ao mais frio torcedor, Alex Miner.